Tem sido uma semana muito intensa, desde sábado que a festa continua, aqui no Rio de Janeiro e em todo o país. Jorge Jesus, antes de mais, parabéns pelas conquistas. Esta semana teve uma homenagem na Câmara Municipal. A partir de agora, como dizem os brasileiros, é cidadão carioca. O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que está a avaliar ou não se o vai condecorar. Bom, é verdade aquilo que eu disse. A primeira vez que me homenagearam e que sentiram que eu podia ser alguma referência, não só para a juventude, neste caso brasileira, mas também para o desporto em geral no Brasil, foi no Brasil, mais concretamente no Rio. Senti um orgulho enorme, a forma como tu tiveste a oportunidade de assistir, carinhosa, nessa homenagem por todo um... Não direi que é um Parlamento, porque não era um Parlamento, era uma Câmara com os seus vereadores, todos a unanimidade a sentirem... A sentirem, não, a aprovarem toda esta decisão política que não é fácil. E como é óbvio, isso deu-me um certo orgulho. Agora em Portugal, como também disse, ainda há alguma dúvida. O meu país, Portugal, eu tenho muito orgulho de ser português. Eu só tive dois anos fora do meu país e as vezes que eu ganhei alguns troféus, mesmo na Árabe Saudita, eu transportei sempre em cima de mim a bandeira portuguesa. Mas receberia essa condecoração, obviamente, com agrado. Eu seria desagrado. Porquê que não? Claro que sim, se sentirem que eu moreço, se moreço essa referência, essa homenagem, claro que sim. Apesar de eu também ter um certo carinho, isto não tem nada a ver uma coisa com a outra, com o nosso Presidente. Já tivemos, antes de eu ser Presidente, já tivemos várias vezes juntos, mas isso é uma decisão estatal e, portanto, isso compete aos políticos portugueses e não sei se ao Presidente da República diretamente essa sua decisão. Disse, já várias vezes, que o país onde se sentiu mais amado foi na Arábia Saudita. Tudo mudou aqui no Brasil. No Brasil foi muito, tenho sido muito mais amado que na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita são 35 milhões, o Flamengo tem 40 milhões de adeptos, portanto, nem há comparação possível. Mas o povo brasileiro é um povo muito... que a palavra amor faz parte do vocabulário deles. Nós não, em Portugal. Nós não. O amor, nós fazemos amor em Portugal, às vezes, aos nossos filhos sim, mas pouco mais. A gente diz assim, eu adoro a palavra amor, eu amo isto, eu amo isto prato. Às vezes estou com um... eu amo isto prato, eu amo isto prato. A gente diz, eu gosto deste prato. Não é a mesma coisa. O significado é completamente diferente. É um povo muito doce e que me acarinhou e que eu estou sensibilizado por isso. O Jorge sente ou não que todo este trabalho que desenvolveu aqui no Brasil contribuiu para melhorar, de alguma forma, a imagem dos portugueses aqui no Brasil? Não, eu não digo para melhorar. Eu acho que nós fazemos parte da história do Brasil. Em 1500, Pedro Alves Cabral chegou a Porto Seguro e, portanto, há um... sempre houve e sempre haverá uma ligação muito forte a este país, não só por esse motivo, mas também em 10 brasileiros que eu falo, 8 têm descendência de portugueses. E para não dizer que são uns 10, não é? Portanto, nós fazemos parte do povo brasileiro. E eu também fui... já disse isto mais que uma vez, eu fui... os meus professores, no meu ensino, que nós chamávamos primário, agora já não é primário, na quarta classe, diziam, ensinaram-me, houve um professor que me ensinava-me. O Brasil é o país irmão de Portugal. E quando estava a dar história, eu era apaixonado pela disciplina da história, de história. E, portanto, eu sei um pouco se há alguma disciplina que eu sou alguma coisa que aprendi foi história. E, portanto, tudo isso fez com que eu também sentisse esta aproximação muito maior entre Portugal e o Brasil. A parada disso tem raízes, a minha avó era brasileira, tem raízes deste país. Eu acompanhei de muito perto, todos estes meses, a sua carreira para já aqui no Brasil. E aquilo que eu mais ouço na rua são apelos, agora, nesta altura, praticamente dramáticos, a pedir para que o míster, como dizem, continue no Flamengo e há quem peça mesmo um contrato vitalício para si. Tu és português. Tu já ouviste esta história em Portugal. Eu estive num país, num país, estive num clube em Portugal, que dizia, não, temos que fazer um contrato vitalício com ele. E eu fui-me embora, não houve contrato vitalício nenhum. O futebol é o dia-a-dia. Para que lado é que pende, nesta altura, a sua balança? Em termos de quê? Ficar ou não? Não tenho sequer o que diga para todos os meus, para todos os meus amigos, para todos aqueles que gostam de mim, para o povo português, porque fez uma partilha comigo desde que eu estou no Brasil. Deixei de ser um treinador do Benfica ou do Sporting, passei a ser um treinador português, de todos. Isso, para mim, a minha maior conquista foi essa. Os adeptos portugueses perceberem que eu sou um treinador português e não de clube nenhum. E, portanto, aquilo que eu quero neste momento, nem eu sei. Vou dar tempo ao tempo, vou eu falar da Marisa, vou dar tempo ao tempo que o tempo penso por mim para tomar a minha decisão. E a sua reforma, está perto ou não? A reforma, não. Eu sinto-me um, como nós dizemos em português, eu sinto-me um puto. Tenho hoje 40 anos, em todos os aspectos. Usando a sua expressão, é um puto feliz? Este é o melhor momento da minha vida como treinador, não tenho dúvida nenhuma. Desportivamente, é o melhor momento que eu tenho na minha vida ao fim de 30 anos de treinador. Eu acompanhei de perto todos estes meses, assisti a vários jogos seus e recordo-me quando aqui chegou, assistimos juntos, vimos no Maracanã o clássico Fla-Flu e depois, na altura, o Jorge deu uma entrevista à RTP e disse-me que esta equipa jogava, então, sobre brasas. Como é que deu a volta a isto? É a volta com os jogadores. Também quero-vos dizer que já disse isto e não tenho, não me vou cansar de dizer. Este foi o melhor grupo que eu apanhei na minha vida como treinador. Este foi o melhor grupo que eu hoje tenho facilidade de dizer, que me amou. Este grupo do Flamengo ama-me como treinador, acredita em mim como treinador. E isso foi fácil. Depois de trabalhar e partilhar todas as ideias que eu tinha para eles, que na prática estão a mostrar que tínhamos razão. Mas os grandes amores, quando acabam, acabam sempre com uma enorme dose de sofrimento. É. Aconteceu do Benfica, também foi um amor sofrido. E no Sporting? Não, no Sporting não. O Sporting nem me quer lembrar. O Sporting foi ao contrário. O Sporting cedo e o Sporting com aquela tristeza que nunca mais me vão esquecer de ao crescer. Já está a preparar a próxima época, nomeadamente a ver jogadores, a analisar jogadores? Não, a ver jogadores, isso faço sempre. Hoje tenho um conhecimento do futebol brasileiro completamente diferente do que é que tinha. Alguma mensagem que queira deixar aos portugueses que durante este tempo, durante estes meses em Portugal viram os jogos da sua equipa que assistiram a esta sua carreira aqui no Brasil? Quero lhes agradecer, do fundo do coração. Sei que Portugal, segundo aquilo que me foi relatado pela empresa portuguesa e pelos meus amigos no dia da final da Libertadores, praticamente parou, como fosse a seleção portuguesa. Quero lhes agradecer do fundo do meu coração que a vitória do Flamengo na Libertadores, mas quando ela acabou, uma das primeiras coisas que eu pensei foi que, não, eu quero agradecer ao povo português a forma como tiveram sempre comigo e procurei arranjar uma bandeira portuguesa para transportar aos meus ombros no intuito de dizer, não, este título é de vocês todos, não é só meu. Uma última questão, quantas vezes é que já reviu o jogo a final da Taça dos Libertadores? Várias vezes, muitas vezes e praticamente os momentos finais foram dramáticos, foram sofredores, mas souberam muito bem e também vai ficar sempre na rotina da minha vida como treinador. Jorge Jesus, muito obrigado por conceder esta entrevista à RTP. O tempo é curto, o Jorge Jesus tem tido uma semana, obviamente, muito, muito preenchida, e já está a preparar o próximo jogo do Flamengo, antes de começar a preparar o Mundial de Clubes que é já em dezembro em Doha, no Catar.